Música Nesta sexta-feira no estádio municipal Modílio Fernandes de Souza, o Real São Miguel, representante miguelense na Copa dos Campeões em Iubaíra, realizou mais um coletivo visando o próximo confronto na competição, que será contra o Flamengo de Cravo Holândia no dia 10 de março. Cury e Josi treinaram e tem vagas garantidas na equipe. Eles estiveram servindo a M, que atuou no campeonato de Tancredo Neves neste final de semana, e por isso não puderam integrar o elenco do Real São Miguel. O Real atuou no coletivo desta sexta com três atacantes. O time considerado o principal treinou com Gilmar, Misso, Gatinho, Diego, Lourildo e Thiago, Duonha, Ron, Fabinho e Betão, Cury, Josi e Má. O time considerado reserva atuou apenas com dez jogadores. Marcão, Cássio, Caneco, Cicinho e Itamar, Gesiel, Silvinho, Íris e Márcio, na frente, Pituquinha. No final, três a um para o Real, com dois gols de Má e um de Cury. Gesiel descontou para o time considerado reserva. Sous-titrage ST' 501 No final, três a um para o Real, com dois gols de Má e um para o Real, com dois gols de Má e um de Cury.